Vou te atrasar pra reunião! Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não! Nem vem, Gripe! Ei, não leva agasalho! Vou deixar você quentinha! Uns 39 graus de febre, eu acho! Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha! Deixa a gripe irritante longe de você! Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New! Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo! Quando a bola rola, a equipe W Sports dá um show de transmissão e informação! Rádio W Sports! Ai, que adia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e curadouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou! Gastrogel! Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos! Baixe o app e cadastre-se! Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você! Seja um cliente Fidelidade Tonin! Olá, amigos do esporte! Olá, fã do futebol! Grande abraço para você, hein? Estamos no ar com a edição do programa W Sports News. Hoje tem muitos assuntos. Série B já vai estar começando mesmo para o Botafogo no dia 8 de agosto, dia 9, a série A. Série C no sábado, dia 8. Nós vamos recordar aqui os confrontos do Botafogo também. Vamos recordar trechos da entrevista com o técnico do Botafogo. Vai falar também o técnico do Mirassol, imagens de drone do estádio do comercial e daqui a pouco tem mais informações do Leão. O nosso João Vitor Menezes está na produção do programa desde já. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Luiz César Morales, grande abraço, Sassá! Tudo bem, Rocha? Um forte abraço a você. Bom dia, bom dia a todos. Estamos juntos, boa semana a todo mundo aí, das redes sociais, canal 9RP, Rádio W Sports, um forte abraço. A semana já começou com bastante assuntos e mais que certo, mais que certo que o Brasileirão vai voltar, o Paulistão também vai voltar. Eu fico um pouco mais assim preocupado em como está o Botafogo. Botafogo, disseram que está treinando, fazendo testes físicos, mas o próprio assessoria da prefeitura disse que não pode treinar o Botafogo. E aí? Vai até quando esse impasse? Alguém vai dar uma notícia boa? Alguém vai realmente interferir nisso? Ô Federação Paulista de Futebol, você não vai falar nada? Eu tentei falar na federação para ver se eles poderiam falar sobre esse assunto. Disseram que não pode falar sobre o assunto. Espera aí, nós ficamos com as mãos atadas, Rocha. O Botafogo treina ou não treina? Pode ou não pode treinar? Só sei que todo mundo está treinando, todo mundo está voando, começando a voar. Aquele, entre aspas, da palavra, da gíria do oleiro. O pessoal já está treinando há muito tempo. E o Botafogo treina, não treina? Está treinando por bar dos panos, não pode treinar? Que bagunça, né? Que bagunça. Só que bagunça por quê? Porque Botafogo não se pronuncia, a federação não se pronuncia, né? Só a prefeitura falou que não pode treinar, acabou. Só sei de uma coisa, gente. O Paulistão vai cair dois, hein? Pois é, a gente tem essa... Ô João, aquele último trecho do presidente lá falando sobre rebaixamento. A gente consegue, não? Sem e-mail, só o áudio? Só o áudio? Tá bom, depois nós vamos ver isso, porque eu peço as coisas para o João. Tudo em cima da hora aqui, né? Ah, essa aqui é a minha máscara, gente. Deixa eu tirar aqui e a gente não fica sem máscara de jeito nenhum. Aqui, eu vou colocar debaixo do notebook. Se eu colocar perto do Morales, ele pega a minha Covid e eu pego a dele. Bom, olha só. Tá vendo esse QR Code que vai aparecer na sua tela aí, ó? Vai aparecer o QR Code. Você só aproxima, olha aí, ó. Aproxime a câmera do seu smartphone... Testei uma terroja, coisa linda, hein? ...para o QR Code e ouça a Rádio W Sport. Você que tá aí no computador agora, abre a sua câmera, como se fosse fazer uma fotografia, coloca no QR Code e aqui em cima vai aparecer uma barrinha azul. Azul. Você pode clicar na barrinha azul e você ouve o programa pela rádio. Olha só. É a primeira equipe de esportes a lançar o QR Code para o torcedor. Basta você ligar o celular. Você tá aí no computador agora? Tá, né? A gente tá com ótima audiência aqui no Facebook. Pega o teu celular, o smartphone. É só aproximar. Só. Abre a câmera, como se fosse fazer uma foto. Aproxima. Aí vai aparecer uma tarjinha. Só pra você clicar em cima da tarja. No meu é azul. Eu acho que é azul pra todo mundo, né? Azul pra todo mundo. É azul pra todo mundo. Você clicou, você vai direto pro site da rádio e ouve o programa na Rádio W Sport. E tem mais novidade aí essa semana pra você. A primeira equipe de esportes a lançar QR Code no futebol de Ribeirão Preto. Você... Ah, eu não posso continuar vendo agora. Eu tô vendo pelo Facebook, mas eu vou ter que dar uma saída de casa. Você vai continuar acompanhando o programa pela rádio, colocando o seu smartphone no QR Code. Aproxime a câmera do QR Code. Clique na barrinha azul. Barrinha azul vem mais ou menos aqui, ó. Tá? Você clica nela e você já vai pro site da rádio. Uma modernidade da equipe W Sport que vai transmitir muito futebol pra você. Bom, temos notícias do dia, Joãozinho? Temos notícias do dia. Olha, já já, hein? Tem notícias importantes do Botafogo, da Federação Paulista de Futebol. Vamos lá pras notícias do dia. Você não tem mais que abrir todos os sites pra ver o que tá rolando no Brasil. A W Sport faz isso pra você. Tá aí na tela as notícias do dia. O site esporte interativo. Balotelli pode jogar pelo Boca Júnior. É uma péssima ideia. Ele é bom jogador, mas ele deu problema lá agora, onde ele estava. Lembra que ele vinha pro Flamengo. Ele é um problemaço, né? Agora, lá no Boca o bicho pega também, né, Morales? Ah, lá, lá, acho que qualquer um pode jogar lá no Boca. Acho que é. Jogou até quem, até o Baiano jogou no Boca Júnior no Brasil. Então não vai fazer muita diferença. O Arley, né? O ex-jogador do Boca que fez gol lá. Você falou do Balotelli, já é um ex-jogador, né? É, já é. Já é um ex-jogador. Muito bem. Igual o Balotelli e eu, é a mesma coisa. Dois ex-jogadores. Vamos lá. Outra informação. No combate ao Covid, Guarani monta estrutura pra receber elenco no Brinco de Ouro da Princesa. Você vai ter essas imagens, hein? Uma boa notícia. O Guarani tá testando ainda os seus jogadores. Não começou a treinar. É o próximo adversário do Botafogo. Matéria do futebol interior, não é? Então o Guarani tá meio atrasadinho, igual o Botafogo, e é o próximo adversário do Botafogo. Vamos lá pra mais uma. Tem mais gente aí. Vamos lá. São Paulo não pretende renovar contrato com o Anderson Martins. Bom, eu queria dizer a todos que eu sou São Paulino e eu não conheço o cara. Eu sou São Paulino e não sei quem é o Anderson Martins. Então ele não é... Desculpe aí, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que dos zagueiros lá, dos zagueiros que estão lá, não perde. Não vou dizer que não perde quase nada, mas tá no mesmo nível, Rocha. Tá no mesmo nível. Como o nível dos zagueiros de São Paulo é ruim. Arboleda é zagueiro de São Paulo? É isso que eu tô dizendo pra você. Às vezes tem maioria, não gosta da zagueirada de São Paulo. Mas do nível que está o São Paulo, não sei. Eu acho que poderia ficar no mesmo, sim. Tá bom. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora para a UOL. O Fla libera a transmissão no YouTube após problemas com plataforma. Isso também tá uma bagunça. Ele ia cobrar 10 reais, não cobrou. Situação bastante delicada e ontem a Federação do Rio de Janeiro entrou em litígio com a Globo. Mandou um comunicado arrebentando a Globo, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Coisa tá muito pegada lá no Rio contra a Globo. E olha que a Globo é de lá, imagine se não fosse. E vai piorar, não? Vai. Vai, porque o Jorge Jesus tá indo embora. É, vai pro Benfica, né? Então vamos lá. A verdade, senhores, é que o Flamengo tá se achando o Bayern de Munique. Que nesse final de semana ganhou a Copa Alemanha. Dois títulos em 15 dias. Então o Bayern novamente ganhou um título. O Flamengo tá se achando o Bayern. E não é pra tudo isso. Jorge Jesus vai embora e aí? E o Benfica vai levar, cara. E o Benfica vai levar. Bom, vamos lá pra mais uma. Wagner Love chega ao Cazaquistão para assinar com o novo clube. Veio aqui só pra fazer o gol contra o São Paulo no ano passado. Tirar o título do Tricolor do Murumbi. Tchau, Wagner Love. Seja feliz aí no Cazaquistão. Sentimos uma certa mágoa, né? Sentimos uma certa... Não, mágoa não. É uma puta raiva, não é mágoa. Fazer o gol que ele fez. Bom, São Paulo também, né, gente? São Paulo. Vamos fazer o quê? Ai, que saudade da década de 80, hein? Ah, que saudade de Valdir Pérez, Getúlio, Estevam, Bezerra, Antenor, Chicão, Neca, Zé Teodoro, Zequinha, Serginho, Zé Sérgio, meu pai. Bom, de Oscar, Dario Pereira. Bom, vamos lá então. Pra mais uma notícia. Aí do portal W Sports. Presidente da CBF confirma datas do Campeonato Brasileiro. Série A, B e C. Com clubes podendo jogar fora de casa. Outra notícia. Comercial se reinventa na pandemia e alcança arrecadações maiores do que com o time em campo. Matéria repercutiu muito essa matéria, né? Teve mais de 500 curtidas nessa matéria aí. Bom, estamos de volta aqui e nós vamos agora... Já, já, hein? Vamos falar do evento do comercial. Não sai daí. O técnico Claudinei Oliveira. Vamos recordar, vamos ver os adversários do Botafogo. Vamos fazer isso agora, João? Os adversários do Botafogo. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada aí. 8 de agosto começa. Cruzeiro e Botafogo. Havaí Náutico. Aliás, nós estamos apresentando pro nosso telespectador e nosso internauta. Esse é o template das rodadas a partir de hoje, né? Tudo, muitas coisas estão sendo mudadas aqui na W Sports. Uma delas é esse template feito muito caprichosamente por João Vitor Menezes, o melhor produtor de esportes que tem em Ribeirão. Cruzeiro e Botafogo. Havaí e Náutico. Cuiabá e Brasil. Confiança e Paraná. Vitória e Sampaio. Juventude e CRB. Jogo do Cruzeiro está marcado. Tem Operário e Figueirense. Oeste e Chapecoense. Ponte Preta e América. CSA e Guarani. O jogo do Cruzeiro, por enquanto, marcado no Mineirão. Pauleira, né? Pauleira e começa a Série B. E que é Pauleira, a gente não sabe como que os cruzes estarão nesse começo do Brasileirão, devido à pandemia, devido a essa parada. Eu vi o solteiro de novo, eu vi o solteiro com uma barriguinha. Um só jogador que a gente analisa e que viu o treinamento de Santos. Impressionante. Então, assim, como que virá os times depois dessa parada, né? Dessa pandemia. Como que estará os times? Eu acho que o nível de fisicamente, Rocha, vai ser bem abaixo. Bem abaixo. Quem treinar melhor, quem se preocupar melhor em tratar os jogadores com carinho ali, com dedicação, com suporte, com profissionais ali em cima dos jogadores, vão sair na frente. Eu estou dizendo fisicamente. Fisicamente. Lógico que a Ponte Preta contratou mais. A tendência é estrear bem no campeonato. Legal. Mas não é garantido também. Não é garantido. E o Botafogo vai esperar o que vai acontecer no Paulistão. Agora, se começar o Paulistão e na outra semana começar o Brasileiro, e aí? Então, Claudinei, tudo que você falou aqui, Claudinei, vai cair por terra. Porque vamos contratar, mas não sabemos se vai usar o Paulistão. Tá bom. Só que o Paulistão começa em uma semana e outra semana o Brasileiro. Então, você já pode contratar, Claudinei. Já pode trazer seus reforços? Pode trazer, né, Rocha? Se tem mesmo reforço para trazer, traz agora. É, não tenha dúvida, né? Então, aí, aproxime a câmera do seu celular nesse QR Code e ouça esse programa da TV pelo rádio. Mas, que campeonato, hein? Gente, a Série B desse ano vai estar... Todo ano está, na verdade, né? Que esse ano vai estar uma... Vamos dar uma olhada ali. Olha só que serão adversários do Botafogo, né? Cruzeiro, Havaí, Náutico, Cuiabá, Brasil de Pelotas, Confiança, Paraná Clube. Semana passada eu fiz um boletim lá para a Rádio Banda B, o pessoal do Paraná, setorista do Paraná me pediu. Vitória Sampaio Correia. O Vitória demitiu o Geninho, hein? O Vitória demitiu o Geninho. Se eu só falar Sampaio Correia, o Botafogo vai voltar a jogar para o Sampaio Correia? Corta aqui para mim, João. O maior público que o Botafogo já jogou fora de casa foi o Sampaio Correia. Eu estava lá, 66 mil pessoas no estádio lá em São Luís do Maranhão. 66 mil pessoas, Botafogo venceu o Sampaio por 2x1, gol de Rodrigo Nozé. Nozé que é candidato agora, vereador em Ribeirão. E gols do Rodrigo Nozé. O Varley de Carvalho era o técnico do... Era o Pinho, técnico do Sampaio? Sem certeza, era. Então, tá. Então, foi o maior público que o Botafogo já jogou na sua história fora de casa e eu estava lá. E o meu repórter era Lincoln Fernandes, hoje presidente da Câmara Municipal. Mas era o Lincoln. Vitória da Bahia, Sampaio Juventude e CRB. Operário, Figueirense, Oeste, Chapecoense, Ponte Preta, América e CSA. Bom, pergunta para você que está em casa, para Luiz César Morales, que está louco para ir num barbeiro. Se liga nessa barba dele, ó. Está fechado. Está fechado, né? Eu acho que a Série B desse ano está mais tranquila que do ano passado. Não, não. Estou louco. Estou louco. Eu vou te provar. Não, não, não. O torcedor vai participar. Com Cruzeiro é uma vaga menos. Cara, tinha Fortaleza no ano passado, Red Bull no ano passado, que não deu sobra para ninguém. Então, vamos lá. Eu vou dizer só quatro times que eu acho que podem subir. Podem. Cruzeiro é uma vaga já. Será? Ah, mas... Será? Gente, para. Será? Time grande. Não brinca com o time grande, não. Cruzeiro é uma vaga. Será? Aí, vamos lá. Dessa tela aí, dessa tela eu diria Havaí, não brinca com Havaí, Paraná Clube e Vitória. Não brinca. Ah, mandou o Geninho embora, tá? Mas não brinca não, que são times de Sariá, gente. Vamos lá. De novo. Havaí, Paraná Clube e Vitória. Vai para outra tela. E mais o Cruzeiro. Tem quatro. Certo? Desses quatro. E da outra tem Chapecoense. Ah, mas... Gente, para. Chapecoense é time grande também. Chapecoense. E eu vou dizer ali, talvez, pelas contratações que está vindo aí, a Ponte Preta. Não, América Mineira. É verdade. América Mineira. É verdade. Esqueço da América Mineira. Está mais tranquilinho que no ano passado. Está muito difícil. Fala aí, torcedor. Bom, o João Dória falou ontem sobre futebol. Habemos Futebol. Governador João Dória, do PSDB. Ontem resolveu falar, parecia um programa esportivo. Vai falar sobre treino, sobre volta de jogos. E aí a W Sports tem essa entrevista do governador João Dória, recapturada pelo nosso João Vítor Menezes. Palmeirense de quatro costados. E aí está a palavra do senhor governador do estado. Vossa Excelência, João Dória. Em relação à CBF e ao futebol. A decisão da CBF de voltar no dia 9 de agosto. Não houve consulta prévia ao governo do estado de São Paulo. Mas aqui nós temos um bom entendimento com a Federação Paulista de Futebol. Entendimento esse que prossegue. Mas para realizar esse entendimento, nós dependemos da manifestação do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19. Que tem um relator específico para o tema do futebol e do esporte de maneira geral. Até o final da semana que vem, não mais tardar, teremos uma posição relativamente à conclusão do Campeonato Paulista de Futebol. Nós temos, se não me engano, são três rodadas. Nós não temos ninguém do esporte hoje aqui, mas se eu não me engano, faltam três rodadas para concluir o Campeonato Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol. E esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão, do A1, do futebol de São Paulo. E tem cumprido. Diga-se de passagem, a Federação Paulista de Futebol tem sido extremamente correta na relação com o governo do estado. Portanto, eu creio que já na semana que vem, antes do final da semana que vem, já teremos uma decisão completa a ser anunciada. Se tivermos antes, tanto melhor. É por isso que eu prefiro não falar de político. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada. Mete o nariz de vermelho daquelas de palhaço no governador de estado. São Paulo ontem voltou com cinema, com bar, com teatro, com restaurante. Já estava funcionando supermercado, farmácia, loja de pneu, loja de colchão. Loja de colchão é incrível, né? O que que loja de colchão tem de essencial? Os colchões custam nove mil reais. E aí o governador vem, porque o comitê de saúde, as favas, né? O Dória, o que o Dória deu de canelada nessa pandemia, ele deu de bico para todos os lados. Como é que o governador de estado tem, na sede do governo que é São Paulo, ontem abriu, restaurante, teatro, cinema, e não pode pensar em jogar futebol. Tem mais um trecho do Moralho. Gente, não tem mais um trecho do Dória? Só esse aí? Então, cara, como é que você explica? Tá teatro aberto em São Paulo, cinema, casa de massagem, o que mais? E não pode falar de futebol. Ah, você tá de brincadeira. E outra coisa, hein? Ele sabe pra caramba do campeonato, hein? É, sabe tudo. Ah, se você não vai falar, se você não sabe do assunto, então não fala. Ou você faz. Gente, não tem assessoria? O governador não tem assessoria pra você falar que o Campeonato Paulista, pelo menos você fala isso, ó. Faltam duas rodadas até o começo da outra fase. Não, faltam três rodadas, né? É, falta três rodadas, não tem ninguém do esporte aqui. Ah, brincadeira. Igual você falou, né? Canelada em cima de canelada. Tá louco. E vou dizer, ele quer mandar na CBF. É. Ele falou assim que não vai começar. Ah, vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo esse trecho. Não, não, eu não tô dando conta disso. É provocante. Vamos lá. Ouve, vamos votar de novo. Porque chega a ser provocante isso. Chega a ser provocante isso. Bora lá. Em relação à CBF e ao futebol. A decisão da CBF de voltar no dia 9 de agosto. Não houve consulta prévia ao governo do estado de São Paulo. Mas aqui nós temos um bom entendimento com a Federação Paulista de Futebol. Entendimento esse que prossegue. Mas para realizar esse entendimento, nós dependemos da manifestação do Comitê de Saúde, do Centro de Contingência do Covid-19, que tem um relator específico para o tema do futebol e do esporte de maneira geral. Até o final da semana que vem, não mais tardar, teremos uma oposição relativamente à conclusão do Campeonato Paulista de Futebol. Nós temos, se eu não me engano, são três rodadas. Nós não temos ninguém do esporte hoje aqui, mas se eu não me engano, faltam três rodadas para concluir o Campeonato Paulista de Futebol. Sem concluir, os times de São Paulo não podem participar do Campeonato Brasileiro. Nós estamos levando em conta também isso e os aspectos de saúde e o protocolo que assinamos com a Federação Paulista de Futebol. E esta, por sua vez, com todas as equipes da primeira divisão, do A1, do Futebol de São Paulo. E tem cumprido, diga-se de passagem, a Federação Paulista de Futebol tem sido extremamente correta na relação com o governo do Estado. Portanto, eu creio que já na semana que vem, antes do final da semana que vem, já teremos uma decisão completa a ser anunciada. Se tivermos antes, tanto que melhor. Está de brincadeira, né? É, e olha, a CBF já respondeu o governador Dório. No W Sports você tem todas as informações que você precisa, você já fica bem informado na manhã. E todos os assuntos de Botafogo e comercial você tem aqui. Já, já, hein? Imagens de drone. Olha como ficou bonito o gramado do estádio e do comercial. Atenção, é agora, esse final de semana, o evento do Jorge Galo, hein? Daqui a pouco a gente vai tentar um papo com o Jorge Galo. Pode ser? Daqui a pouquinho, então, a gente vai tentar esse papo com o Jorge Galo. Então, enquanto isso, a CBF respondeu, hein? Acabou de responder. Já, já, nós vamos colocar na tela aí. Olha só, o Milton Paula. Saudações, Alvinegras. Olha o Milton. O José Balheiro. Olha, o Milton, o José Balheiro. Tem cadeira cativa aqui. Campeonato dificílimo. Time do bota precisando de contratações e até agora nada. Estamos a pouco mais de 30 dias do início da competição. Pois é, tem razão. Luiz César Rosa. Rosinha, um beijo no seu coração, Rosinha. Claudineia, maravilhoso. Obrigado pela tua indicação. Claudineia, nota 1 milhão. Obrigado, Rosinha. Um beijo no seu coração. Quem é que não conhece, Rosinha? Trabalha na clube, é cinegrafista, é editora. Rosinha, beijo no seu coração. O Marco Lemão está aqui. Bom dia, abraços. Galera participando com a gente. Tem mais comentários, tem 14 comentários aqui, né? Vamos pegar os 14 comentários. Olha a resposta da CBF aí. Chupa, Dória. Tem resposta da CBF aí pra você. Vou ter que ler aqui mesmo no meu celular as mensagens de todos aqui, né? Juninho Fernandes, um grande abraço. Antônio Cardo... Ô, Juninho, está sumido. Aparece, Juninho. O Antônio Carlos Milano, o nosso Tomires. Elias Isaac Neto, bom dia. Antônio Carlos Milano. Abraço, amigo Tomires. Paulão Geriquara. Bom dia, Rocha. E a toda mesa, saudações alvinegras. Robson Paulino. Alô, Robson. Vitore, Vitore. Lá da... Olha só. Bom dia, Rocha. A novela Botafogo FC e SA terá fim. Abraço pro Morales. Vitore, Vitore. Tá lá no sítio. Coisa linda, hein, meu? Nelson Furquim tá com a gente. Obrigado, Nelson. Marco Schochini, lá de Araraquara. Marquinho, grande abraço pra você. Abraço no meu irmão Zé Roberto. Marquinho é um grande talento do jornalismo esportivo. É de Araraquara. O Jorge Rodini tá com a gente. Já já imagens de drone do comercial. Cláudio Ernesto Canter. Bom dia. É Canter ou é Kunter? Bom dia. Tá com a gente também o Cláudio Ernesto Canter, governador Dória. Em entrevista ontem, formou com os clubes paulistas. É o que a gente colocou no ar, né? O Marco Aurélio Lemão tá com a gente também. Quem mais? Marcos Abreu Machado. Marquinho, grande abraço pra você. O Cláudio Fulco, Renato Melo. O Zezé de Barros, filho do Totinha. Ô, Zezé. Seu pai, meu conselheiro, meu mentor. Fiz uma declaração pra ele, linda, lá no Face. O André Leão. Andrezinho, distrinóquis, hein, Andrezinho? Tudo em EPI é distrinóquis. O Demian França e o Carlos Malheiros. Olha o tamanho da audiência. A CBF já respondeu Dória. Tipo, fica na sua. Vamos ler a resposta da CBF aqui no W Sports News. Em respeito à declaração do governador de São Paulo, João Dória, em coletiva nesta segunda-feira, dia 6, sobre o Campeonato Brasileiro, a CBF afirma que os clubes de São Paulo aprovaram em reunião no dia 25 de junho, com a presença dos 40 clubes da Série A e Série B, as datas de 9 de agosto para o início da Série A do Campeonato Brasileiro e 8 de agosto para o início da Série B. Para preservar estas datas, os clubes concordaram em jogar fora dos seus domínios. Essa matéria está no site W Sports. Transferindo seu mando de campo para outra cidade ou estado, caso o seu local de jogo não esteja liberado nas datas de início das competições. Essa decisão foi tomada em votação e contou com o apoio de 19 clubes da Série A. Só o Atlético do Paraná que votou contra. Só o Atlético do Paraná que votou contra. Os 19 da Série A votaram a favor. Incluindo os de São Paulo, ele atesta ali, né? E aí prossegue, João? Tem a outra parte? Os clubes de São Paulo disputantes do Campeonato Brasileiro da Série A reafirmaram sua posição em contato com a CBF ontem. Ou seja, após a fala do Dória, os clubes de São Paulo ligaram para a CBF e falaram ó, tipo assim, o Dória não manda nada, tá? A gente está dizendo que vai ser dia 9 e dia 8. Está aí a nota da Confederação Brasileira de Futebol falando as favas, o que disse o Dória e que São Paulo quer o campeonato. Simples assim. Acabou. E aí esta é a nota oficial da CBF confrontando o governador do PSDB do estado de São Paulo, João Dória, quando ele diz que vai pensar, que vai aprasar. Para preservar estas datas, os clubes concordaram em jogar fora dos seus domínios, transferindo do seu mando de campo para outra cidade ou estado, caso o seu local de jogo não esteja liberado nas datas de início das competições. Essa decisão foi tomada em votação que contou com o apoio de 19 clubes da Série A. Os clubes de São Paulo disputantes do Campeonato Brasileiro da Série A reafirmaram a sua posição em contato com a CBF nesta segunda-feira e a Federação Paulista de Futebol. Estão em permanente sintonia em relação aos temas de interesse do futebol brasileiro. Pode voltar para a gente, Jorginho, com a tarja do nosso QR Code, você pode ouvir o programa DTV na rádio, aproximando a sua câmera do smartphone nesse QR Code. É a primeira equipe de esportes a lançar o QR Code para a rádio, olha aí, ó. Aproxime sua câmera do seu smartphone, está aí no computador, você está no seu PC, você está no seu notebook, aproxime e você vai ouvir esse programa que é de televisão em rádio. Luiz César Morales, treta. Não tenho o que falar, não tenho o que fazer, ô João Dória. Faz a sua, faz o seu trabalho. Cuida da saúde, né? Exatamente, faz o seu trabalho e deixa quem cuidar de esportes, quem cuida de futebol, resolver isso. Já está mais que falado que os times voltaram a treinar primeiro de júri. Pronto. A probabilidade é agosto voltar do paulista depois do brasileiro. Não tem que você falar, não, não vai voltar, os paulistas têm que jogar primeiro depois do brasileiro, você não manda nada no futebol. Nada, Dória, nada. Faz o seu e acabou. Ah, vai ter que começar o brasileiro no 8, 9 de agosto. Vai ter que começar. E o Paulistão, ué, se vira, joga de quarta, joga de terça, joga de quinta-feira. Vai ser assim, vai jogar simultaneamente. Então acabou. Ou começa em julho. Ou começa em julho, ué. Então sim, eu acho assim, que o Paulistão, na minha opinião, tá? Na minha opinião, eu acho que o Paulistão deveria acabar. Ah, não deveria voltar nada, não cai ninguém, não é campeão ninguém, acabou. Mas como o Reinaldo quer cumprir, quer cumprir, vai ter que acatar junto com a CBF. Porque qual que é o principal campeonato do Brasil? É o brasileiro, Rocha. É o brasileiro. Então, quer voltar o Paulistão? Quer voltar? Então volte de acordo que quais são as datas que não vão interferir no brasileiro. Acabou. O Ceará vai ser assim, o cearense, o pernambucano vai ser assim. Entendeu, Rocha? O Gaúcho acabou. Qual a diferença do Paulistão para o Gaúcho? Vamos ver. Não estou dizendo assim, em quesito do ser humano, em quesito de... Saúde. Saúde. Vamos lá. Pandemia. Qual é o problema, gente? É um ano só, Reinaldo. Reinaldo, é um ano só que não vai ter. Entendeu? Eu não estou falando em Série 2, Série 3. Eu estou falando para voltar o futebol nesse estado que está o Brasil, eu acho que os regionais poderiam acabar. Essa é a minha opinião, Rocha. Tá legal. Aí, portanto, esse confronto do João Dória com a CBF, né? E aí o João Dória perdeu de novo, porque os clubes ontem reafirmaram que vão para o jogo para a Federação Paulista de Futebol e para a CBF, né? E ponto final. Bom, então está aí a informação trazida para você, completa, aqui no W Sports News. E agora eu quero falar de Gripe News. Sabe aquela gripe? Hum, começou a esfriar em Ribeirão Preto, né? Gripe News, a venda na drogaria São Carlos. Gripe News, aquela dor de cabeça, rolou aquela garganta, está arranhando. Vá de Gripe News, que mais cresce em vendas no Brasil. Hum, vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você pintinha. Os 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a vó fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe News, ade rapidamente nos sintomas da gripe. E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe News. Se vocês terem os sintomas, o método virá para computar. Ô, Botafogo está de olho nos seus adversários. Tem muita gente correndo risco de cair. Não é só o Botafogo, não. Vamos ver o que o técnico do Mirasol, que já está voltando. Olha o que o técnico do Mirasol está falando sobre o time e o campeonato paulista na tela da W Sports. Melhor do futebol para você. Os trabalhos não são nem de campo, né? Os trabalhos, eles precisam seguir um protocolo da federação, que foi construído com os médicos. Então, são trabalhos físicos em pequenos grupos. Nesse primeiro momento, impossibilitados de trabalhar com bola. Então, o que eu disse para os jogadores foi que nós temos uma pequena base remanescente do paulista e alguns jovens da base, alguns jogadores que o Mirasol já detinha contrato e estão retornando de emprego. E o que eu disse para eles é que nós tínhamos que aproveitar da melhor forma nesse momento, que tínhamos que ser muito parceiros para conseguir se reinventar nesse período que nós teremos de readaptação e de reorganização de uma equipe para poder ser competitivo e entregar aquilo que a cidade de Mirasol merece, que seria a confirmação da classificação para a próxima fase. Nossos jogadores voltaram em boas condições, maior parte deles em condições até surpreendentes do ponto de vista favorável. É difícil de precisar um tempo, porque cada corpo responde de uma forma, em uma velocidade. Essa é uma situação de certa forma típica, 90, 100 dias sem treinar de maneira formal, sem competir. Eu acho que, seguindo os princípios da fisiologia e da educação física, eu acredito que em duas, três semanas eles tenham condições de fazer algo mais intenso, mas, ao mesmo tempo, a ausência de ritmo, inclusive a ausência de poder fazer amistosos preparatórios, de organizar para competir, deve fazer a diferença. Eu acredito que a qualidade do espetáculo deve cair nessas rodadas, principalmente nas duas primeiras. É sempre muito bom que o clube esteja atento às oportunidades de mercado. No caso do Wellington, já era um atleta do Mirassol, emprestado a um clube de Portugal. Ele retorna de empréstimo e passa a fazer parte do grupo. No caso do Luiz, é isso. Oportunidade de mercado. Nós tivemos a lesão do Matheus. Luiz é um goleiro experiente, um cara vencedor, com características que nos agradam, tem boa relação com os pés para poder fazer um trabalho de iniciação de jogo. Vem para ser mais um, para disputar a posição com o Kevin Luke, que são os dois goleiros que nós queremos. A mesma situação do Wellington, vem disputar a posição com os outros zagueiros. Como eu sempre fiz, vai jogar aquele que, no dia a dia, demonstrar que está mais capacitado e apto para representar a camisa do Mirassol. Tá bom, olha aí a palavra do técnico Catalá, do Mirassol. Quero agradecê-lo, inclusive, pela atenção. Tá aí o Mirassol, que é um dos times que mais perdeu os jogadores para a volta do Paulistão, né, Morales? Então, essa está a dúvida. O Reinaldo disse que não vai poder colocar jogadores no lugar que saíram. Contratações novas. Agora, até lá, muita coisa pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui. São 26 inscritos, né, 27 inscritos com os goleiros, 27. Tá, se saiu 10, sobrou 17, óbvio, né? Só que os jogadores do sub-20, sub-17, que estão registrados na Federação Paulista de Futebol e com contratos profissionais, podem jogar. Então, às vezes, tem um cara com 20 anos, 21 anos, 19 anos, 8 anos, pode jogar, não tem problema nenhum, né? Mais aqueles 17 que ficaram. Agora, será que vai poder, que ele é Ponte Freita, contratou 8 jogadores. Igual ele falou, como é o nome dele, Ricardo? Ricardo Catala. O Ricardo falou assim, não, mas está voltando de empréstimo o jogador. Não pode? Não está escrito? Não está escrito? Não pode. Ah, mas vai abrir. Aí é outra coisa. O que o Claudio Gale falou aqui. Se abrir, é outra coisa. Eu acredito que no fritar dos ovos, vai liberar. Porque não tem lógico o Santo André jogar com 10 jogadores, só profissionais e 15 da base. O Mirassol, mesma coisa. A Inter de Limeira, mesma coisa. Quem mais? O Botafogo só tem 14, 15 jogadores, né? Caso que se o Luqueta não voltar, o Dodô não voltar, o Francis não voltar, né? Enfim, então assim, Rocha, eu acho assim, eu acho que vai abrir. Porque não tem lógico, você fazer umas duas rodadas, mas nem no Amador vai acontecer isso, hein? Nem no Amador acontece isso, hein? Aí tem um detalhe, né? Se mexer no regulamento, lembra da história da Ponte Preta, querer anular o Campeonato Paulista, se ela cair? Se mexer no regulamento, eu acho que cabe uma briga contra o rebaixamento. O campeonato, eu concordo com você. Também acho. O campeonato tem que terminar como começou. Ah, o Santo André perdeu 10 jogadores. Querido, o que nós podemos fazer para te ajudar? Você gosta de flores, gosta de bombom? Então, Mirassol perdeu 10 jogadores. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada. O time do Botafogo é um time fraco tecnicamente, nós não podemos fazer nada. Seria até interessante para o Botafogo. De repente, para essa reta final, trazer 4 bitelas ao jogador. Zagueiro, volante, 2 atacantes, para tentar escapar do rebaixamento. Para o Botafogo, seria excelente a oportunidade. O Adalberto tem dinheiro para isso. Então, assim, se abrir, claro que vai abrir para todo mundo. Acho que a federação não vai abrir essa prerrogativa de contratação de jogador. Aí estão passando aerosau contra a Covid e tal. Olha o CT. Olha o CT que o Mirassol tem e que o Botafogo não tem. Eu vou jogar isso na cara dos dirigentes durante 50 anos, enquanto eu viver. Década de 80, o preço. Olha lá. Estou falando aqui, eles até cansaram de ouvir falar. Década de 80, recreio das acássias, a terra era preço de banana. Olha o tamanho. 20 mil metros quadrados tem o CT dos caras. 20 mil metros. Nos 200 mil metros quadrados. Perdão. 200 mil metros quadrados. Olha lá, o botafoguense, ele fala assim, para com isso, Rocha. Para o nada. É uma vergonha o Botafogo, com 100 anos, ter um estádio do tamanho que tem, a tradição que tem, a torcida que tem, e não ter um campo de futebol para treinar. Tem o da frente ali, que não é do Botafogo, é comodato. Então, já dei a dica. Faz um comodato com o prefeito de Serrana, de 50 anos, e leva o CT do Botafogo lá para Serrana. Bom, vamos dar sequência ao programa, senhor Morales? Vamos embora. Só deixar um abraço para o Milton aqui. Eu disse aqui que realmente tem que cavar o Paulistão. Mas não tem que cair ninguém, nem ser campeão ninguém. Só para deixar bem claro. Legal. Você tem um recado aí, do nosso Paulinho. Qual é o recado? É verdade. Fala aí. Fala aí. Fala aí. É verdade. Deixa eu só pegar aqui o telefone do Paulinho. Põe na tela aí para nós. Paulinho, um grande abraço para você. Paulinho, eu que coloquei, tá? Ele não manda nada aqui, tá? Grande. Manda um abraço para o pessoal da Pinto Final. Tamo junto. Ó, essa feijoada, a Escolinha do Santos, né? Que fica lá na Rua Veiga Miranda, número 1000, está fazendo no dia 19 de julho. Para você comprar o convite, pode ir lá pessoalmente na Veiga Miranda, número 1000. Tá? Pertinho da Meira Júnior ali. Pertinho da Meira Júnior. Ou você também adicionar e chamar no Zap aí o Paulinho, que é o Paulinho Bordes. 99151-9631. 99151-9631. Paulinho Bordes, você, para pedir a sua feijoada. Gente, a Escolinha, todo mundo sabe que a Escolinha está parada. Isso é para ajudar os funcionários da Escolinha do Santos, tá, Rocha? Então, muitos alunos, lógico, não estão pagando a sua mensalidade porque está parada. Então, está aí essa feijoada da Escolinha do Santos. Júnior, um abraço para você, Paulinho, né? Todos os professores lá da Escolinha do Santos. Tem na DPM, tem na quadra do Zé Sampaio, tem no DR, talvez não vai voltar ao DR. E também tinha ali na Veiga Miranda, na quadra da Veiga Miranda, Escolinha do Santos. 19 de julho, feijoada top. Vamos agradecer ao Toninho. Manda um abraço para o Marquinhos. Marquinhos. Agradecer ao Donizete Caçola também, que está ajudando. Donizete Caçola. Obrigado. E também, sabe quem? Não podia passar perto, passar longe? O Rubinho. Ah, Rubinho. Falar do Rubinho é brincadeira, né? Obrigado, Rubinho, da Natura Friga, que também está ajudando a gente. Tá bom, olha, nós vamos para o intervalo já já, tem mais futebol para você, tem mais informação para você, hein? Alô, torcida do Leão, vamos falar do evento, olha as imagens de drone, ficou bonito, hein? E vamos falar também do Botafogo. Eu estou aguardando uma informação aqui, parece que o Botafogo está decidindo qual é a cidade que vai treinar. Ô, prefeito Nogueira, não tem cabimento você não liberar o treino do Botafogo, Nogueira? Não tem cabimento. A cidade está cheia de gente, tem congestionamento na Zé Bonifácio, tem congestionamento na 13 de maio, tem congestionamento na Dom Pedro, tem congestionamento na Presidente Vargas. O povo está na rua na Independência, libera. Agora também fica a gente brigando aqui, será que o Botafogo pediu isso para o prefeito? Que a gente fica se matando, prefeito, libera. Será que o Botafogo foi atrás? No intervalo a gente volta já já. Dá para sair atrás, né, Botafogo? Completo polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Vou te atrasar para a reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a vó fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu, gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirmos em sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Turbinando a sua festa. Tá, estamos de volta, estamos de volta. A gente está aguardando uma informação aqui, parece que o Botafogo está decidindo qual é o lugar que vai treinar. Vamos aguardar aqui mais um pouquinho para a gente poder ter essa informação legal. Eu estou na ponta da linha com esta figura, que é o Jorge Galo. Vai rolar esse final de semana. Jorge, você está me ouvindo, não é, Jorge? Olá, Jorge. Opa! Bom dia, bom dia a todos. Está me ouvindo. Jorginho, um grande abraço para você. Nesse final de semana tem o Porco à Paraguaia, não é? E você está bom. Eu gosto demais do Jorge. O Jorginho é o cara que eu adoro. Jorge, está tudo bem com você, não é? Tudo bem, Rocha. Graças a Deus aí. Estamos aí, já na terça-feira. Já chegando perto do grande evento aí. Drive-thru do Leão. Tá, e como é que está a venda aí? Você está por dentro? Rocha, eu acabei de sair do estádio, não é? Eu já fui levar alguns materiais meus lá, né, a respeito do termo de estrutura e já está quase já fechando já. Acho que entre hoje e amanhã já fechamos os 200 contos aí que foi a nossa meta aí que a gente atender a todos os pedidos aí. Pô, você sabe que o Jorge, o Jorge, você viu eu falando de você lá no meu site? O Jorge, aquele Jorge Galo em azul lá no site da matéria, você clica lá, vai pro teu Facebook, viu, Jorge? Você sabia? Ô, Rocha, eu acompanhei sim umas matérias suas aí, eu tenho visto sim. Então tá bom. Ô, Jorge, então entre hoje e amanhã deve acabar, então, é isso? Torcedor do Comercial tem que correr, hein? É, Rocha, assim, a gente, né, falei na reunião, falei com o presidente, falei com o Greito, né, a todos que, assim, a gente monta uma estrutura, né, pra gente atender numa qualidade, num padrão que a gente, né, pra ficar legal pro pessoal chegar e pegar o porco à paraguaia. Então, assim, o que eu tenho condições, que a gente tem a limitação aí, são 200 combos aí que vai dar numa margem de 300 quilos de porco à paraguaia. Bom, o que é um porco à paraguaia? Conta aí pra gente, conta pra gente, Joginho. Ô, Rocha, o porco à paraguaia, tá, ele, ele é, ele é feito, né, junto com acompanhamentos, né, esse, ele é um porco aberto e desossado, né, marinado no tempero dois dias, né, e sem osso nenhum, só, só a meia de carne e a pururuca em cima, né, pra ficar aquela crocância, né, é bem legal. E nisso tá acompanhando o arroz, o feijão gordo, farofa e mandioca, tá? Tá, então é um combo que, que dá, assim, que a gente faz, que eu já faço vários tempos aí, faz bastante tempo, que come de duas a três pessoas aí, tranquilo, Rocha. Ah, então come de duas a três pessoas essa quantidade do delivery do próximo domingo, é isso, né? Isso, é, é uma porção mais ou menos na margem de um quilo aí. Agora, o Jorginho, além disso, o sócio torcedor ganhará um litro de chope, né? Isso, isso, vai ter lá, né, na hora que for pegar um combo, vai estar lá à disposição do sócio torcedor, uma garrafa com a logomarca, tudo do comercial, né, um chopinho pra ele acompanhar com o Corco ao Paraguai aí. Que maravilha, cara, que legal. E também, Rocha, e também o pessoal da Mancha aí, o Vandão, Pirata aí, também se providenciaram aí uma caneca, tá? A logomarca também do evento do Corco ao Paraguai, né, e a disposição também, tem que ver adquirir o valor de 10 reais aí. Jorge, atenção, hein, atenção, atenção, hein, urgente, atenção, saiu uma nota da Federação Paulista de Futebol no site da UOL, no site da UOL agora, e pode não ter rebaixamento no Campeonato Paulista. Atenção, você que é torcedor do Botafogo, chame os amigos, chame os amigos aí, compartilhe essa notícia, acaba de sair uma nota da Federação Paulista dizendo que o campeonato vai voltar antes do tempo e que pode ser que não haja rebaixamento. Atenção, torcedor do Botafogo, atenção, hein, agora vamos exibir a nota depois da entrevista com o Jorge Galo. Então, faça o seguinte, manda aí para os amigos, ó, coloca aí no Instagram, perdão, no seu WhatsApp, para botar no programa WSports News no Facebook. Campeonato vai começar antes e atenção, atenção, primeira mão, hein, em Ribeirão Preto. Primeira mão, hein, Ribeirão Preto. Primeira mão, pode ser que o Campeonato Paulista da Série A1 não tenha rebaixamento. Aguarde, aguarde, já está seis minutos. Já estamos com a tarja ali, urgente, o nosso JV já está colocando ali. Então, torcedor do Botafogo, chame os amigos aí para assistir o programa WSports News no seu WhatsApp. Ô, Jorginho, mais uma coisa você ia falar. O que que é, Jorginho? Oi, Rocha, não escutei. Você estava falando, e perdão, porque eu te interrompi para falar isso. Você tinha uma informação para dar da mancha ao Vinegra. Ah, tá, é devido às canecas, né, também é devido ao jogo, né, é, quem pegar um drive-thru, né, do Corpo a Paraguai, também está à disposição essa caneca aí, com a logomarca do evento do Corpo a Paraguai, está no valor de R$10,00 aí, para acompanhar, para tomar esse grande chope aí do comercial aí. Jorginho, parabéns, parabéns ao comercial, amanhã deve acabar, então, se você não comprou ainda, aproveite para comprar, atenção, hein, aproveite para comprar, vai até amanhã. E eu vou fazer na minha casa para os meus amigos, quando a pandemia acabar, aquela paeja, a paeja caipira, hein, Jorginho? Nós vamos combinar lá, tá bom? Bom, Rocha, essa aí é show de bola também, vamos ver mais para frente aí, com certeza, a gente vamos voltar à normalidade aí, e vamos saborear essa paeja junto aí também. Gosto de você, um grande abraço, Jorginho Galo. Rocha, um abraço para você, parabéns pelo programa aí, um abraço para o Morales aí, que Deus abençoe a todos. Amém, você também, que Deus te abençoe também, obrigado, obrigado, Jorginho. Bom, olha só, atenção, hein, de primeira mão para o rádio e para a televisão de Ribeirão Preto, Federação Paulista de Futebol, atenção, aí está na tela a matéria do UOL para você, matéria do UOL para você, clubes, discutem Paulistão em julho e torneio sem rebaixamento. Essa notícia, ontem, não que não tenha rebaixamento, mas que o campeonato voltaria antes de agosto, eu dei essa notícia ontem aqui, hein, cujo o presidente, numa entrevista ao André Hernandes da Globo, disse que haveria novidades na volta do futebol. A W Sports disse isso aqui ontem. Clubes, discutem Paulistão. Eu vou tentar abrir essa matéria aqui. Jorginho, você tem ela aí no script. Eu posso lê-la aqui, só vou abrir o site UOL aqui e vou ler na íntegra essa matéria, hein. Torcedor do Botafogo, atenção. Então, atenção. Vamos aqui trazer para a editoria de esportes. O programa ao vivo é isso mesmo, né. E vamos ver se a gente já tem essa matéria aqui. Vamos ler para você. Aqui já está a matéria e eu vou ler para você, torcedor do Botafogo. Cadê aquela tarja linda, João? Aquela tarja linda, Joãozinho, ó. Atenção. Vou ler na íntegra a matéria do UOL. Quanto tempo eu tenho, João? Quatro minutos. A Federação Paulista de Futebol e os clubes devem definir nos próximos dias quando será a série A1 do estadual, quando ela vai ser retomada. Apesar de a maior parte das equipes querer ter 30 dias para treinar e iniciar as partidas em agosto, um discurso de que a competição seja iniciada ainda em julho, já é aceito entre clubes e federação. Segundo, apurou, de primeira, as equipes preferem jogar no fim de semana do dia 26 de julho. Outro ponto seria não realizar descenso ou acesso. Até porque, como não foi realizada a reunião sobre A2 nos últimos meses, ficou a dúvida de quando a competição será realizada. A Federação Paulista de Futebol, porém, garante que o campeonato será disputado ainda neste segundo semestre e não simpatiza com a ideia de realizar a série A1 sem rebaixamento e acesso entre as séries A1 e A2. Bom, vamos lá. Então, os clubes começam a discutir nesta semana sobre isso. Luiz César Morales. Lembrando que é o Ferroni, que é um dos que faz esses editorais que realmente tem. E ele é muito conhecedor, sabe de muita coisa lá em São Paulo. Rocha, nós estamos dizendo aqui, se vai voltar o Brasileirão 8 e 9, 7, 8, 9 de agosto. O Paulistão tem que ser antes, não dá para jogar de meia de semana. E se o Paulistão é antes, tem que começar em julho. E julho não dá tempo de você fazer todos os treinamentos. Tem jogadores com Covid, tem jogadores que estão em casa, jogadores que estão afastados por causa do Covid e não vai dar tempo de treinar. O Botafogo nem começou a treinar. Eu estava falando com a Amarelinha aqui agora. Nem começou a treinar o Botafogo ainda. Não sabe como que vai estar a programação. Vai continuar em Ribeirão sim, mas tem o respaldo do TRT, do trabalho. Enfim, olha, vou dizer uma coisa para você. Estava na cara que poderia partir para esse lado de não cair ninguém e não ser campeão ninguém. Agora, na minha opinião, se confirmar isso, se os clubes chegarem a uma conclusão, o Reinaldo já disse que quer que termine o campeonato. Mas o Reinaldo não é dono de tudo. O Reinaldo não tem controle das coisas que estão acontecendo no Brasil. Então, caso aconteça isso de não ter o rebaixamento, Série A2, Série A3, infelizmente não volta esse ano. E o comercial? Não volta, não volta, não volta. Porque vai ter que subir dois. Vai ter que ter duas ou três datas a mais no ano que vem. Já falou que o brasileiro cabe em fevereiro. Complicado. Eu acho o seguinte, eu acho que seria fácil de resolver. Gente, sobe mais dois. Derruba dois no ano que vem. Sobe mais dois. E deixa a Série A2 e a Série A3 golar. Gente, é uma excepcionalidade. A pandemia não é uma coisa que acontece todo ano. É uma excepcionalidade isso. Isso é uma coisa que não vai acontecer todo ano. Então, nós vamos terminar. E atenção, a qualquer momento, nós vamos voltar com informação. A qualquer momento, nós vamos voltar. Mesmo que o programa acabe agora, porque ele tem um limite de horário, porque ele vai para a televisão. A gente pode voltar logo depois aqui. Logo depois, a gente pode voltar com mais informações a respeito. Atenção, a respeito sobre o rebaixamento. Nós estamos terminando o programa. Nós podemos voltar já já em edição extraordinária. Fique conectado no seu Facebook. Obrigado pelo carinho e pela sua audiência. Daqui a pouquinho nós podemos estar de volta. Tem futebol aqui. A sua paixão pelo futebol é a nossa inspiração. W Sports. Música 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 Música